Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você junto com a gente. Hoje no programa em destaque nós vamos falar do uso da tecnologia a favor das mulheres, do cuidado com a saúde. Hoje a nossa convidada tem uma clínica junto com a sua sócia que oferece cirurgia robótica, inclusive, na área da ginecologia. Para explicar um pouco melhor sobre isso, a gente recebe aqui a doutora Mariana Pontelo. Ela é médica ginecologista da clínica IGASP e vamos contar um pouco dessa história. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. A nossa clínica surgiu de uma amizade, eu e a minha sócia, a doutora Flávia Scherri. Nós nos formamos juntas em ginecologia e desde então a gente sempre teve o interesse na parte cirúrgica, né? Que é a nossa área. A gente se forma como ginecologista e obstetra. Sim. E dentre as ramificações da nossa especialidade existe a cirurgia ginecológica, que sempre foi o interesse nosso, que acabou nos unindo na amizade e na profissão. Assim que a gente terminou a nossa residência, começamos a trabalhar com cirurgia ginecológica e sempre buscando melhores resultados, melhores técnicas para trazer para os nossos pacientes bem-estar, conforto e uma recuperação melhor. Quando você fala em cirurgia ginecológica, até para explicar, é diferente da obstetrícia, né? Que seria o parto em si, isso, para quem é leigo no assunto. Isso aí. Quais são essas possíveis cirurgias ginecológicas? Então, é uma pergunta que todo mundo me faz, né? É assim, o nosso sistema reprodutor, a gente tem os órgãos, né? O útero, os ovários, tem a vagina. Então, assim, a parte da cirurgia ginecológica são todas as cirurgias que envolvem esses órgãos, tá? Então, desde a retirada do útero, que é uma das cirurgias que a gente mais faz, cirurgia nos ovários, né? Cirurgia na vagina. A gente também mexe um pouco na bexiga, né? Dependendo da queixa da paciente, endometriose. No geral, a gente consegue fazer cirurgia por via aberta, né? Quando a gente abre a barriga, por via vaginal, laparoscópica, que aí entra a cirurgia robótica também, que é com uma câmera que entra dentro da barriga, né? E a gente entra com as pinças. E também a cirurgia esteroscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente entra com a câmera só dentro do útero e não tem cortes. Entendi. Agora, outro diferencial de vocês é que vocês usam hoje a cirurgia robótica também, né? A sua sócia, ela é especializada nisso também. Isso, isso aí. A minha sócia, a doutora Flávia Scherri, foi a primeira cirurgiã certificada do Estado do Espírito Santo a trazer essa tecnologia pra cá, né? E hoje a gente já tem, consegue levar pras pacientes diversas patologias do tratamento com a cirurgia robótica e realmente é diferenciado a recuperação e a forma como a cirurgia é feita, né? É uma cirurgia que há muito pouco sangramento, a paciente, o pós-operatório imediato é excelente, no outro dia já tá de alta. Então, assim, é uma tecnologia que veio mesmo pra mostrar aí pra gente que temos avanços, né? E que devem ser usados, sim. Pra quem não entende bem assim, doutora Mariana, até pra gente explicar um pouco, lógico que eu tô falando com o leigo aqui no assunto, né? Existe um corte pequeno? É um robozinho mesmo que faz o processo? Como que funciona? Não, na verdade é o seguinte, os cortes são os acessos para que entre na barriga, né? Dentro do abdômen, a câmera, né? E os braços do robô, porque são pinças. A cirurgia laparoscópica, ela é feita através de pinças, né? A técnica é sempre a mesma, as pinças são introduzidas no abdômen, através desses portais que tem mais ou menos, em média, um centímetro e meio, é bem pequenininho, e aí vai depender da quantidade de cisões que são necessárias a serem feitas, né? E a câmera, sempre a gente passa pelo umbigo, que já é a cicatriz que a gente tem no corpo e acaba utilizando menos uma cicatriz. O robô, na verdade, a Flávia, quando a gente opera junto, ela fica sentada num console, não é no paciente, é uma tecnologia, a distância, né? Ela fica sentada dentro da própria sala, porém, manipulando o console e todos os movimentos que são feitos ali, são jogados para um robô que está no paciente. Para quem está em casa, fica mais fácil de entender como se fosse um videogame. Isso, né? Ela está operando ali com o joystick, como dizia assim, né? E ali ela vai fazendo o procedimento e ali vai fazendo a cirurgia, a mente, no paciente. Isso, aí fica o auxiliar, aí no caso, por exemplo, eu estou no paciente, e ela está no console. Então, aí ela vai fazendo, a gente vai ajudando no que é necessário, que tem coisas que são necessárias a serem feitas no paciente, né? E é muito curioso porque é uma tecnologia bem nova, né? Bem inovadora também. Sim, sim. No Espírito Santo, agora já tem dois robôs, né? Mas veio, essa tecnologia chegou no ano passado, né? Em São Paulo já tem mais tempo, mas no Brasil ainda é uma tecnologia inovadora. Bem recente, né? Bem recente. A gente pode dizer que talvez seja o que a gente tem de melhor em tecnologia hoje no Espírito Santo? Para a cirurgia, sim. Para a cirurgia. Com certeza. A gente consegue aplicar em quase todas as cirurgias ginecológicas, né? Que bacana, interessante, né? Você falou um pouco da recuperação. A recuperação acaba sendo mais rápida também com esse tipo de procedimento? Sim, porque é uma cirurgia bem menos invasiva, né? Então, quanto menos a gente invadir o organismo do paciente, ela vai ter uma recuperação melhor, com certeza. Sangra menos também? Sangra menos. Ou seja, realmente é muito melhor, né? É muito melhor, com certeza. É muito melhor. O custo aumenta muito, muito nesse tipo de cirurgia? Porque a gente está falando de tecnologia. Sim. Tecnologia envolve gasto, né? Custo, sim. Investimento. Na verdade, existem formas dessa cirurgia ser feita, né? A possibilidade ser 100% particular. Os planos ainda não custeiam o robô, mas a gente consegue unir a parte do plano, né? Com outros custos adicionais para o paciente. Mas se você for colocar na ponta do lápis o benefício que o paciente vai ter, ainda assim eu não considero que é um grande investimento, se você pensar no benefício que o paciente vai ter, né? De ter essa cirurgia muito melhor. O custo-benefício é muito mais interessante. Muito mais interessante. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, doutora Mariana, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando um pouco mais sobre tecnologia aí para o tratamento aí, inclusive cirurgias ginecológicas, né? Da clínica IGASP. A nossa convidada é a doutora Mariana Pontelo. Ela que é médica ginecologista e hoje está falando com a gente sobre como essas tecnologias podem ajudar as mulheres que têm mais saúde e também resolver problemas aí ginecológicos. Não é isso? A gente volta já já com o programa de destaque. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque a médica ginecologista, doutora Mariana Pontelo. Hoje o nosso assunto é tecnologia para a saúde da mulher, né? O uso da tecnologia para a saúde da mulher. A gente está falando sobre a clínica IGASP, que hoje oferece a sócia da doutora Mariana, que foi a primeira mulher, a primeira médica a operar usando robótica, não é isso? Isso mesmo. Aqui no Espírito Santo. A primeira certificada com esse tipo de cirurgia. E a gente está falando também sobre a saúde da mulher, né? Enfim, como a mulher pode e deve se cuidar mais, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Doutora Mariana, a gente estava conversando aqui sobre a questão do implante hormonal. Então, é uma tecnologia nova também nesse sentido. Sim, é uma tecnologia recente. Os estudos com implante hormonal já vêm há muitos anos, né? Quem começou esse estudo aqui no Brasil foi o doutor Esmã Coutinho, que é um grande ginecologista, né? Lá da Bahia. Ele começou o estudo com os implantes hormonais e a cada vez a gente vem conseguindo aplicar em mais patologias ginecológicas o uso desse implante, que nada mais é do que uma via de administração, de medicação. Sim. Porque o hormônio, a mulher precisa do hormônio e em cada fase da vida ela vai precisar de um tipo específico de hormônio, de uma quantidade específica. Então, a gente precisa repor, né? De alguma forma. E esse implante, ele veio como uma alternativa de via de administração. Sim. Por quê? O implante, eles são, na verdade, tubetes de silicone, que dentro dele estão inseridos a medicação, né? O hormônio ali. E ele é inserido numa região da nossa pele, né? Que tem muita vascularização. Então, o sangue, ele passa por dentro desse tubete e vai liberando de forma gradativa, lenta, né? E controlada aquele hormônio diariamente. Sim. Então, a mulher que ela insere esse implante, de acordo com a indicação, né? Cada uma vai ter uma indicação específica. Sim. Ela consegue ter durante ali 12 meses uma administração controlada de um hormônio bioidêntico, na maioria dos casos, né? E consegue ter os benefícios com poucos efeitos colaterais. Porque ela não vai precisar tomar, não vai precisar injetar, né? É uma forma muito mais prática e segura da gente fazer. Fala-se muito também desse tipo de tratamento, né? Eu conheço o chip da beleza. Ou seja, acaba também ajudando nesse lado estético também da mulher? Sim. Na verdade, muitas pessoas ainda utilizam pra isso, né? A gente, como ginecologista, a gente tenta alertar que tem, né? Como qualquer medicação, tem os efeitos colaterais. Mas a gente tem muitos benefícios estéticos. Por exemplo? Então, assim, agregando a primeira coisa, há de saudáveis, né? Então, eu sempre friso isso pra meus pacientes. Atividade física, alimentação adequada. A gente consegue melhorar o percentual de massa magra, diminuir o percentual de gordura, né? Melhorar a disposição, que é uma queixa muito recorrente do paciente, menos pausada. Muito fadigada, às vezes, por causa da baixa do hormônio. Então, a paciente se sente mais animada pra prática de atividades físicas. A libido melhora, né? Então, assim, consequentemente, a paciente vai ficando mais feliz, assim, sabe? É como se fosse, vai iluminando aquela paciente que vai perdendo o vício com a idade. Então, a gente consegue devolver isso pra paciente de forma natural, né? E, óbvio, com muita responsabilidade pra que isso não gere danos pra ela no futuro. Doutora Mariana, agora a clínica também, ela pensa e trata a mulher, né? A saúde da mulher de uma forma geral, né? Você estava falando também sobre a nutrologia, não é isso? Sim. A nutrologia é uma área da medicina que ela aborda o paciente de forma integral, né? Então, a gente analisa o paciente como um todo. As patologias, mas também a medicina preventiva, né? Que é uma tendência no mercado da gente prevenir a doença. Então, a nutrologia, eu sempre fui uma entusiasta, assim. Sempre gostei disso, da alimentação, exercício. E eu vi muita oportunidade da nutrologia associada à ginecologia. Porque eu consigo dar pra minha paciente um todo, né? Dar uma medicina mais integral, conseguir ver a paciente como um todo e levar pra ela mais qualidade de vida, né? Com o mínimo de medicação, assim. Na verdade, a medicação, ela ajuda. Mas a gente tenta mostrar pra paciente outras práticas. E vai pontuando o que é necessário. Um hormônio que a gente precisa fazer. Às vezes, uma outra coisa, uma cirurgia necessária. Mas, assim, hoje em dia, a medicina visa mais prevenir do que tratar. O tratamento é uma situação que vem como consequência. Sem dúvida alguma. Doutora Maria, nosso tempo tá chegando ao fim. Vamos deixar aqui o contato do Instagram, pra quem ficou curioso, quiser mais informações. Como faz? Então, a gente tem o Instagram da clínica, né? Que é o ArrobiGaspe. O meu Instagram pessoal, que é a doutora Mari Gineco. E também o da minha sócia, que é a doutora Flávia Scher. Quem quiser acompanhar, a gente posta aí nosso dia a dia, cirurgias, como é que é lá na clínica. Acho bem legal. Bacana demais. Olha, muito obrigado, doutora Mariana. Foi um prazer trazendo pra gente aqui sobre essas novas tecnologias, realmente, para o cuidado da saúde da mulher. É muito bacana a gente sempre estar atualizado nesses assuntos também. Foi um prazer te receber. Igualmente. Obrigada. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a doutora Mariana Pontelo, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço pra você e até qualquer hora, na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho